É mais um forró que ele canta pra nós O pastelo de areia se desmoronou A gente poderia ter deixado o tempo Ser o nosso guia, nossa direção Mas acontece que quando queimar no peito Ninguém segura o povo que vem da paixão Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir A gente poderia ter deixado o tempo Ser o nosso guia, nossa direção Mas acontece que quando queimar no peito Ninguém segura o fogo que vem da paixão Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Deixa acontecer pra virar amor Não importa o tempo que for Deixa acontecer, deixa seguir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir Pra virar amor tem que deixar fluir Este é Nilson Freire, Brasil Não importa o tempo que for Obrigado.